Quem vai te botar aí? Quem vai te botar aí? Quem vai te botar aí? Tá bom, tá bom. Não derrubando nós? Não. Você é doida? Cadê, Zambinho? Eu nem vou te fazer aqui também. Me procurar por ele que eu não sei se eu volto mais lá, lá não. Cadê, Sofia? Tchau, Sofia. O que eu ia dar bichinho que eu vou fazer agora? Vai! Devagar, viu, seu porra! Devagar! Devagar! Devagar, seu porra! Devagar, seu porra! Devagar, seu porra! Fela da puta! Meu passageiro caiu! Oh, fela da puta! Isso é brincadeira, seu porra! Que cabelo é mau! Oh, Lopim! Qual foi o sujeito que fugiu que fez? Como deve, fela da puta! Eu sabia que vocês nem pagaram, viu? Vem de rapariga! Eu sabia que vocês nem pagaram, seu velho, fela da puta! E você? Bota aqui no meu cabelo, seu porra! Aí! Tome nos pau para que vocês aprenderem! Arrombado! Fez de rapariga! Fez de dor! Eu quero que vocês se laçam! Eu quero que vocês se arrombem, seu porra! Eu pergunto! Féu! E foi eu pego ele, depois que o quê? Bebeu ó, Lopim! E o que estava com ele? Que lê da peça da gota ferrena, isso é oオelho! E fora da peça Féu! E não foi! Dá orelha lascada! Pega, Lopim! dar o burro na baixa da erva com a orelha lascada filha da puta você não quer dizer não estava me dando dedo e dizer não riquiqui você não é homem não eu cachorro safado filha da puta filho de rapariga ah porra tá mando a bandeira da fé lá pinfalou ali é porque vocês não ouviram lá pinfalou ali eu vou pegar esse filha da puta eu vou dar uma facada no bucho dele é sua peste tu vai dar uma facada nele vai Lopim é filho da peste de coxa da orelha lascada ae sonho de vó tu vai fazer o que com ele eu vou dar uma facada no bucho dele para até a tempo sair puro pega a puta aqui porra está no show já Lopim vai te lascar filha da puta filho de rapariga pega filha da puta o seu peor quando de ser atalhada filha da puta você não ia montar uma banana de Charles você agora não pode o Charles não está aí você derrubou um pequenito seu filho de uma égua oi o que vocês fizeram em minha cabeça eu mudei para lascar aqui é para vocês aprenderem é a banho de filha da puta Lopim bebeu água Lopim oi está bom está bom está bem com a orelha lascada por isso que tu não tem mulher filha da égua eu quero que você se lasque toda mulher que tu arruma bota a corna em tu eu não quero que você se lasque eu não quero que você se lasque bota a corna em tu toda mulher que ele arruma bota a corna nele é é é bem empregado mesmo eu quero que você se lasque você com mulher que tu arruma ele já está saindo ele já está saindo ah bichinho lá chega Lopim para te lascar com o teu me está banando no cu me está banando no cu para arrombar esse teu velho que dom rapariga você não era a terninha sentado nela eu queria bichinho eu quero retornizar a bichinha com a minha força eu me pera aí tua Lopim melhor eu me amargar uma banana de chá vamos safado vizou uma rapazinha da pesca está tranquilo ou fica fácil? está bom olha rapaz aquele bicho não tem mulher o cara disse que era é fácil é eu não confio em homem fácil tu não confia em homem fácil aquele é fácil é fácil é é fácil é é um pilão, você não é? o filhão está bem lá do filho da cara do sujeito da cara do sujeito parece uma rapariga da cara da rapariga ali chupando limão olha o negócio olha a bananinha lá vamos dentro do cu dentro da banana não eu quero você, vai lá doido, vem dentro da banana para rasgar o chupão filho de rapariga filho de rapariga da peste fora seu indiloto você está de gracinha, eu vou te pegar, fala da puta quem? você também, olha o que você fez você vai se arrombar viu que é para você nunca mais fazer esse tipo de palhaçada aqui está lembra? quem tem que me paga não me deve nada não eu também ia ter nada com isso você é para o que você soube e esse outro, e esse são indiloto aí está vendo ela dando o dedo aí olha aqui, como é que faz com o jiquiqui viu, como é que faz com o jiquiqui toma safado aí filho da puta, filho de rapariga eu quero que você se lasse por isso que a mulher é botando corno em tubo eu quero que você vá se arrombar viu e você também, viu nunca mais, você bota esse negócio aqui toma molhou o celular, molhou tudo é bom que você se arromba você está tirando onda ainda, não é? eu está, não está tirando onda, não é? não, 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 não estou não olha aqui filha da puta, mano volta aqui seu porra, para eu te arrombar está tirando onda, não é? está tirando onda, não é? . 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 Deixa ele vir, deixa ele vir para cá, Lê. Deixa ele vir. Deixaram, não é? Deixaram o quê? Filho de rapariga. Mas vocês somos companheiros de meio de estrada, não é, bolo? Nós somos companheiros de meio de estrada, não é? Eu acho que estou. Companheiros de meio de estrada, não é? Companheiros de meio de estrada, não é? Pera aí, filha da puta. Pera aí, filha da puta. Pera aí. Pera aí, filha da puta. Pera aí, filha da puta.